Xê, se leva um, leva todos Isso é tímido, amante E afinal você sabe, aí, aí, aí E assim foi, vamos dar, xê Nem porque adiante, nem porque adiante Nem porque adiante agora Xê, esse tom de fruto Você vai mudar Jibelê, vamos já se matar Jibelê, Jibelê, Jibelê Jibelê, mete Jibelê, 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 Jibelê Jibelê, olha o choco Jibelê, 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 Jibelê Xê, mata Jibelê, 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 Jibelê Mete o gol no jaja Jibelê, mete Jibelê, olha o choco Jibelê, mata Mete o gol no jaja Jibelê, mata Foi, meto c perseverance Jubele, 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 jubele Jubele, mede Jubele, 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 jubele Jubele, olho choco Jubele, jubele, jubele Se mata Jubele, jubele, jubele Meto c've spotlight Masa Boa noite, boa noite.